Show do Leandrinho Agora, o Show do Leandrinho e Companhia apresenta as aventuras do Superi. O que é que é? As Aventuras do Superi. Versão Brasileira BCN Boston. Vida de super-herói não é fácil. Eu preciso fazer muitas ginásticas para conseguir encarar a vida na América. É dish, construção, nunca se sabe para onde é que eles vão me mandar e é por isso que eu tenho que estar. Tem que estar sempre aquecido. Aurecrete? 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 Nós vamos para onde? Para uma dish? Aurecrete? De novo? Fazer o que? Lavar prato? Não! Lavar prato! Lavar prato! Quantos pratos? Quatro horas de trabalho? Oito horas? Tá bom. O que, né? A vontade. Tem que ir, né? Boa, né? Vida de super-herói, você sabe. Não é fácil. Tá, Oricrép. Você só me arruma coisa ruim. Pelo amor de Deus. Tchau, Oricrép. No episódio extremamente extremo de hoje, o nosso super-herói Super-E terá uma aventura lousatizante, ou melhor, limpante, ou melhor, lavante. Ah, do jeito que você entender, Super-E terá a missão de entrar em um restaurante e aprender como lidar com uma dishwash. Vamos ver o que vai dar este capítulo. As Aventuras do Super-E. Bessão Brasileira BCM. Bastão. I like this channel. Ah, me too. Estamos aqui pra mostrar pra você o dia-a-dia de um dishwash. É o primeiro trabalho que todo brasileiro, quando chega aqui nos Estados Unidos, pega. E hoje, eu superi, vou encarar essa aventura que não é nada boa não, viu? Porque olha aqui o que esse rapaz está fazendo. Eu vou ter que começar tudo isso agora. Eu vou perguntar pra ele, o que a gente precisa pra ser um dishwash? Precisa falar fluentemente em inglês e colocar os negócios aqui, acomodado, bonitinho, cuidado pra não quebrar. Então vai lá, Super-E. Tá vendo? Viu como é que é fácil? Você precisa colocar as vasilhas aqui. Tem que ser rápido ou posso fazer devagarinho, né, queridinho? Tem que ser rápido, porque o patrão vem e dá aumento salarial. Tem que ser rápido. Então, o primeiro passo pra ser um dishwash é ser rápido. Então, senhoras e senhores, a partir de agora vai começar a primeira aventura do Super-E aqui na BCN, canal 283 da Concast. O rapaz ligou a máquina e nós agora vamos encarar, vamos tirar esse microfone agora e vamos pegar a primeira ferramenta de trabalho de um dishwash. Vamos juntos, venha comigo! Let's go, Outward! Vamos lá, várias colheres, as chapas, tudo agora. É o primeiro passo de um super-herói na bicha. Não pode deixar cair nada e nem engarrar nada. Então vamos lá. Atenção coloca aqui. Botou na máquina. Abastou o primeiro passo. Lá. Não, não deu certo. Tem que voltar aqui, puxa aqui. O primeiro passo levantou. E não acabou, não. O super-herói agora vai começar a segunda aventura. O primeiro passo é tentar acertar isso aqui que a gente não consegue. Vamos agora a esse prato bonitinho, né? Que você olha. Olha o super-herói aqui. Olha, tem um aqui. O outro do outro lado. Olha aqui. Vai, velho. Precisa atenção. Vixe, viu? Olha o outro prato aqui. Isso aqui é rápido. 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 Anda, 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 anda. Ah, estou ficando louco. Tem mais? E como é que eu abro isso aqui? Atenção, atenção, só o segundo passo. Tiro daqui. Põe o homem. Rapaz, você tem escove aqui dentro. Deixa ali. Anda. É essa que é fácil. Você é de chuva? Anda, arraia. Atenção, coloca isso aqui. Está acabando escove lá. Coloca um dentro do outro aqui. Um assim. Ai, ai, ai. Isso aqui coloca aqui dentro também? Sim. Você dá as meninas lá. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. É burro, hein, rapaz. Meu Deus do céu. Essa aqui vai tudo para o baixo. Arraia a máquina, rapaz. Eu não falei para você que o ombro do verde aqui é aqui, rapaz. Você não joga, senão o ombro vai te mandar embora. Ah, estamos loucos com esse trabalho. Aqui, eu posso te perguntar quando que parou a hora aqui. Você está comendo o mesmo que parou a hora. Filmei o mesmo que eu coloco aqui e agora tem mais o que mais você quer fazer, tá bom? Olha ali, ó. E tem que limpar logo, meu. E como é que eu limpo isso aqui? Como é que eu limpo? Eu tenho que chamar o outro limpo, é certo? E agora tem mais? Tem que jogar o lixo fora. E esse lixo, jogar o lixo. Onde que eu vou jogar esse lixo fora? Já, ó, eu vou te ensinar pela última vez. Amarra o saco. Amarra o saco. Rapaz, você está me gozando, rapaz? Não, amarra o saco. Vou mandar o homem te mandar embora. Ok, amarra o saco e depois? Você vai rasando ele lá para baixo. Aí você, eu lavei o prato, coloquei o prato na margem, porque você ainda tem que jogar o lixo fora. Eu não aguento não, cara. Não, eu vou, rapaz. Não, eu vou, rapaz. Eu vou, rapaz. Eu vou, rapaz. Eu vou, rapaz, rapaz. Show do Leandrinho